Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Isso aí, estamos aqui nessa manhã de sábado, dia 19 de 6 de 2021 em Itanhaém agora exatamente aqui na praia de Cibraté 1 e vim registrar pra vocês um pouquinho dessa manhã de sábado aqui de frio estava chovendo, parou agora meus amigos, deu uma trégua por isso eu resolvi vir dar uma registrada aqui nesse lugar maravilhoso independente do tempo, nossa senhora, um lugar bem frequentado aqui do litoral sul de São Paulo agora os 19 graus meus amigos, não está tão frio vai ter bem nublado mesmo, um ventinho gelado mas está onde é agradável, pra falar a verdade movimento bem fraco, como vocês podem ver, praticamente ninguém na praia esse tempinho também né meus amigos tempinho nublado aqui, gostoso acredito que acho que no capital inteiro né afinal de contas chegou inverno já né meus amigos é um marzão aí, um marzão um pouco agitado, meio mexido meus amigos algumas ondas grandes lá no fundo a maré subiu um pouco também a noite estava bem mais avançado, recuou um pouquinho mas vocês podem ver, a areia está bem molhada aqui ó é a marca onde o mar veio é aquilo lá, ele avança depois recua é o espetáculo da natureza né meus amigos sem explicação aí que todos os anos acontece sempre vai acontecer é quando Deus permitir olha aí que maravilha, lá em cima morro do Paranambuco né já fiz um vídeo lá quem puder assistir já tem vários vídeos né inclusive tem um que eu vim até ali embaixo ali muito bonita as imagens estava um dia de sol nossa senhora o vídeo ficou bacana agradecer a todos aí pela companhia muito obrigado meus amigos só agradecer gratidão é o nome da palavra todos os novos inscritos que estão chegando aí no canal ajudando e colaborando com que o canal vai crescendo aos poucos um degrauzinho de cada vez né, e fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho olha só como o espetáculo das ondas batendo nas pedras lá meus amigos vamos chegar até lá né olha meu Deus do céu é e a aventura já começa por aqui meus amigos a maré está subindo logo logo não tem nem condições de vir mais para esse lado aqui vira uma ilha olha só que bonito é meus amigos e a maré vai subindo chega ao ponto que não tem condições de atravessar então já vamos embora porque está subindo como vocês podem ver mas ainda está tranquilo ó todo cuidado porque aqui tem bastante pedras esse caminho aqui é mais areia ainda a água já está interligando né de um lado com o outro ó correnteza dos dois lados impressionante olha a maré zona a água não está muito gelada mas não não é um tempo assim um clima gostoso para estar tomando banho de mar né apesar que as pessoas que acabam descendo aproveitam né mas não é um não é aquele negócio o solzão é melhor né meus amigos aquele clima aquele calor temperatura agradável mas tem também quem goste né esse clima esse tempo mais gelado mais frio olha só que impressionante isso aí meus amigos dando uma voltinha com vocês aqui né nesta manhã de sábado Quintanhaém do litoral sul de São Paulo praia de Cibraté 1 onde a gente estava lá meus amigos estamos lá aí a mazã subindo isso aí agradecendo a todos pela companhia meus amigos mais um videozinho pro canal um video simples aí informativo vocês possam ter noção né a ideia de como está o tempo aqui nesta manhã de sábado em Quintanhaém no litoral sul de São Paulo fim de semana aí gelado frio com chuva né meus amigos agora deu uma trégua mas como vocês podem ver o tempo está bem carregado as nuvens lá sentido gaivotas lá nossa está escuro acredito que daqui a pouco já vem água novamente seja o que Deus quiser né Deus abençoando e iluminando todos nós forte abraço a todos um ótimo final de semana iluminado abençoado abençoado é isso aí meus amigos estamos juntos direto de Itanhaém natural sul de São Paulo aquele grande abraço a todos porque eu eu fui